O-o-o-o-o-o-o-o-original e único porra Esse é o DJDSS carralho Desce a porra da Xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca, no pau vem de perna aberta DJDSS Desce com a xereca, no pau vem de perna aberta Se eu pego as opções, eu liso toque do seu telo O seu vento Se a porra da Xereca Porra da xerica Porra da xerica Pica xerica Pica xerica Homem de perna Porra da xerica Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu esquece nunca mais Mamá gostoso No banco de tais Mamá gostoso Mamá gostoso Original e único porra Desce não DJ DZS Caralho Desce a porra da xerica Sobe com a xerica Desce com a xerica No pau vem de perna aberta DJ DZS Desce a porra da xerica Desce com a xerica Desce com a xerica No pau vem de perna aberta 10x-shop se apurran saz de cabeça 9x-shop se apurran saz de cabeça Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Mamá gostoso no banco de talas Mamá gostoso no banco de talas Mamá gostoso no banco de talas